Te conheço, o povo da igreja não te conhece bem, não sabe o que tu és capaz de fazer, mas eu moro contigo, eu sei quem tu és, por isso que é um desafio viver a fé em casa, em certa ocasião uma esposa chegou para mim, e disse, o meu marido, aqui no Shalom, ele é uma bênção, ele é muito simpático, muito amoroso, mas eu vivo em casa, aquele conto a bela e a fera, porque o meu marido é muito bacana no Shalom, na igreja, mas em casa ele é insuportável, ele é grosseiro, ele já bateu em mim duas vezes, já ouvi isso de muitas esposas, quem nos conhece bem, é quem vive conosco, se você quer saber quem você és, pergunte a quem vive contigo, porque nós sempre temos uma imagem positiva a nosso próprio respeito, por isso que conviver é tão desafiante, porque o outro como um espelho revela-me quem sou, há pessoas que fogem disso, há pessoas que se isolam, que não vivem em comunidade, porque não suportam ver-se do outro, e isso nos impede de aprender o que é amar de verdade, serão pessoas imaturas, permanentemente reclamando dos outros, de que nesta igreja ninguém se ama, ninguém repara que eu existo, ninguém percebe que eu estou aqui, cada um só vive para si, e só eu vivo para mim, só eu vivo para mim, mais ou menos assim, por isso que o autoconhecimento é tão importante, por isso o autoconhecimento é tão importante, para terminarmos, nós somos pecadores, todos nós somos capazes de fazer qualquer coisa, que Deus nos proteja de fazer o erro, que Deus nos proteja de fazer o erro, mas nós sabemos o que nós fazemos, que nós julgamos, que buscamos, que usamos mal a nossa liberdade, que temos a nós mesmos como referência primeiro, e os outros que se lixem, temos a nós mesmos como referência primeiro, e os outros que não importam, não importam, e isso não é da vontade de Deus, e isso não é da vontade de Deus, o que Deus espera de nós, e como filho pródigo, nós reconhecemos que somos pecadores, todos nós somos pecadores, todos, sem nenhuma exceção, e todos somos salvados pela misericórdia, é isso que precisa ficar claro, se eu compreender isso, a minha fé terá uma revolução, porque eu viverei um cristianismo autêntico, baseado na verdade e no amor, que não negará a justiça, mas verá a justiça com a ótica da caridade, se eu não vejo a justiça com a ótica da caridade, eu serei sempre alguém a condenar, eu serei sempre alguém que estará condenado, a ver o que está faltando, a ver o que falta, e não o que já existe, e não o que já temos, amém? amém? partida de dois minutos, compartilha de ador, compartilha de ador, compartilha de ador, tudo o que escuchamos, nesse primeiro momento.